Música Seu Lindolfo descobriu um câncer de próstata em 2015, aos 72 anos. Foi dia 3 de abril, amanheci assim, com aquela dor no canal e urinando pouco. E quando chegou o meio dia, parou de um tuto. E daí eu botei sonda e só fui tirar dia 10 de setembro, quando fiz a cirurgia lá em São Sepé. Com idade avançada e um irmão que também teve a doença, o caso dele é apenas um entre os 91 novos casos para cada 100 mil homens na região sul do Brasil. No país, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele. Os exames mais comuns para detectar um possível problema na próstata são o PSA, um exame de sangue, e o toque retal. A combinação desses dois é também uma importante aliada na avaliação de outras doenças. Os sintomas são muito tardios, então para a pessoa ter o sintoma do câncer ele já está avançado. E o PSA é um exame que começa a alterar 5 a 10 anos antes do aparecimento dos sintomas do câncer. Então o racional de a gente fazer o exame é poder diagnosticar a doença antes que ela dê o sintoma. E o PSA na maioria das vezes ele consegue fazer isso, não é um exame 100%, mas ele é o melhor exame que tem por enquanto. Tem alguns outros exames que tentam melhorar ainda mais esse teste, mas por enquanto ainda é o PSA. E o toque retal, se associa ao toque retal, porque não são todos os tumores de próstata que aumentam o PSA. Então a gente tenta juntar os dois exames para aumentar a chance de fazer o diagnóstico precoce. O Novembro Azul, assim como Outubro Rosa, é uma campanha que visa conscientizar os homens para a prevenção do câncer de próstata e o cuidado com a saúde em geral. Pensando nisso, a equipe da Residência Multiprofissional em hemato-oncologia promoveu uma palestra para esclarecer as questões mais comuns sobre esse assunto. Três médicos explicaram os procedimentos mais recentes recomendados para a prevenção, o rastreamento e o tratamento do câncer de próstata. Eles destacaram que o histórico familiar e a idade avançada são os fatores de risco mais relevantes para um possível desenvolvimento da doença. Toda essa ideia partiu justamente porque o Outubro Rosa já está bem, é uma ideia já bastante disseminada. E há necessidade, devido a essas controvérsias que surgiram, faz rastreamento do câncer de próstata ou não, que nós convidamos esses profissionais como o médico oncologista, o doutor João, também o urologista Tiago e a médica da saúde da comunidade, justamente a Juliana, para elucidar o que nós devemos fazer. Embora os fatores de risco sejam condições que podem levar ao aparecimento de um câncer de próstata, os médicos aconselham que o mais importante é os homens fazerem exames regularmente para prevenir várias doenças, além de manterem hábitos de vidas saudáveis. Alimentação balanceada, bastante fruta, bastante verdura, procurar não comer muita gordura, muita fritura, não comer muita carne também, que pode ter um pouco a ver com alguns cânceres, procurar fazer exercício físico, pelo menos meia hora, cinco vezes por semana já está bom uma caminhadinha, não precisa ser pesado. A gente fala assim, ter qualidade de vida, que é o que? A pessoa se sentir bem, é a pessoa fazer o que gosta, é a pessoa tentar não se sobrecarregar no trabalho ou em casa. Então, procurar um médico de vez em quando para fazer, se tem algum exame preventivo para fazer, porque algumas faixas etárias têm, então procurar o seu médico de confiança, que ele vai dizer o que precisa ser feito ou não. Seu Lindolfo está em tratamento e tem previsão de encerrar a radiologia em 22 de dezembro. Ele entende a importância de consultar médicos periodicamente e recomenda que todos os homens tenham esse cuidado. Eu agora, conselho que venho, né? Antes até dá uma risada se falasse, né? Mas a consequência chega. E assim.